A voz do povo é a voz de Deus, desde que a voz do povo seja com pedido legal de vídeo. E, nos últimos dias, desde que o Santos perdeu para a Chapecoense, muita gente me pediu para eu fazer um react especial do vídeo do Jorge Igor sobre esta partida. Eu ainda não assisti o react, será da forma mais honesta o possível, vou ver pela primeira vez aqui. E eu não assisti porque eu tinha visto o título que era Intensidade, dividido em sílabas, eu falei, esse aqui vem quente, esse vem quente. Aí vocês mandaram tanta sugestão de react deste vídeo que eu falei, não vou assistir mesmo, vou guardar para o final de semana, que se estiver tranquilo, eu assisto e gravo para vocês. Chegou a hora, o vídeo é sobre isso, então, muito provavelmente você já viu o tempo de vídeo, senta que lá vem história. Se você está sentadinho antes do react, já aproveita, já separe o link da GoCase, porque com o QR Code já está na tela, o link sempre está na descrição. Você compra duas capinhas, por exemplo, time da virada e você na torcida com seu filho. Filha, você ganha duas, uniforme rosa e uniforme azul. Tem lá vários modelos para praticamente todos os celulares, todos os modelos celulares tem capinha da GoCase, que você usa no cupom EUVINDESANTOS, além de comprar duas, leva quatro, você ainda tem cupom, você ainda tem cupom, você ainda tem desconto e frete grátis, é só colocar o cupom EUVINDESANTOS na sua compra lá na GoCase, tá bom? Vamos começar o react, já coloquei aqui para gravar, está gravando, posso editar depois, vamos embora. Chapecoense 3, Santos 2, o Santos perdeu para o pior mandante do campeonato, o Santos perdeu para um time que começou à noite a um ponto na zona de embaixamento, o Santos perdeu um jogo em que ele saiu na frente do placar, sim, de parabéns. A gente não vira jogo no ano, mas toma a vida. Acontece, né? É normal, é normal. Puxa vida, a Série B é difícil, vocês precisam entender, a Série B é complicada mesmo, né? Chapecoense é uma equipe tradicional, é uma equipe que já chegou em final de Sul-Americana, vocês reclamam muito, a verdade é que vocês reclamam muito, vocês enchem muito o saco, deixa o Fábio Carilli lá fazer o trabalho dele maravilhoso. Ô, Jorjão, Jorjão, na intimidade, não fala isso de forma irônica, eu sei que você está brincando, mas só a ideia do Carilli ficar para o ano que vem já está me deixando mal. Diretoria que está reconstruindo o Santos, diretoria que na semana da eleição, na véspera da eleição, o candidato dessa diretoria, hoje um mandatário, postou lá uma foto com o pai do Neymar. Então calma, gente, o Neymar está chegando, vocês precisam ter calma, que assim, vai subir, o Neymar está chegando, a nova arena vem aí, o CT na capital vem aí, vai virar uma potência. Aliás, eu fico me perguntando, tomara que não aconteça com o Jorjinho, porque ele não merece isso. Mas, por exemplo, outro dia, eu contei essa história em algum vídeo aqui do canal, que eu esqueci, mas repito. Outro dia, antes da volta do Schwitter, lá no Blue Sky, tinha um cara xingando a mim, ao Edu e a Gabi, por termos falado que é cortina de fumaça, aquela história da arena, e xingando de coisas pesadas. Será que as pessoas, quando o Jorjinho está ironizando, também ficam bravas? Só com a gente, porque, por favor, não xingam o Jorjinho, não é isso? Mas, assim, ele está certo, a gente também está certo. Ele está ironizando, a gente falou que é cortina de fumaça, porque é cortina de fumaça, essa é a realidade. Esperar, vai virar uma potência, está tudo caminhando bem. É um trabalho profissional. Profissional. É um trabalho que dá muita atenção à base, valoriza. Inclusive, eu estou gravando isso, o Sub-20 acabou de ser eliminado, ganhou o jogo e foi eliminado. O time é ruim do Sub-20, as grandes pestes já subiram, ou já saíram, ou nem foram utilizadas. Os meninos que estavam nas seleções nacionais, tipo o Miguel, não voltaram a tempo, o Profeta, o Contreiras, enfim. Mas o Sub-15 e o Sub-17 passaram para as suas respectivas finais de Paulistas, ontem o 17 e hoje o 15, e não que tenha que subir alguém do 17 ou do 15, mas a base vai tentando, vai se aproveitando das oportunidades, vai conquistando, se não títulos, vagas, resultados. Vaga no time do Caribe, os moleques não podem. Não podem porque o Caribe entende. Cada vez mais a base, e a gente percebe isso nos detalhes do dia a dia, quantas oportunidades, são múltiplas as oportunidades dadas aos garotos da base, por exemplo, estão toda hora aí sendo protagonistas, ganhando a confiança da diretoria e da comissão técnica, ouvindo elogios públicos, elogios dos companheiros. Ele foi para o lado do Juliano, mas ao falar isso de elogio público, ele me lembrou uma pergunta, que agora vai me fugir qual jogo, mas foi minha na coletiva de uma partida na Vila, e eu pergunto sobre o Reiner entrar todo o jogo, o Rodrigo Ferreira, e aí o Carilli fala que contra o Guarani, eu lembro da resposta, contra o Guarani o Sherman foi mal. O Carilli não falou que nenhum jogador na temporada inteira foi mal em alguma partida, só o Sherman, que foi citado nominalmente, 18 anos vindo da base. Ressaltando virtudes, pontos positivos da base, então você tem ali uma integração, um trabalho de muita paciência e de acolhimento dos mais experientes, dos mais jovens, né? O torcedor... Mas vou aproveitar, esse vídeo vai ser longo. Isso do acolhimento foi inteligente, porque o Carilli foi na coletiva pós-jogo contra a Chape reclamar, né? Que a mídia interpretou mal o Juliano, blá blá blá, e que o Juliano foi contar a história, que o Juliano apoia o Nadson lá, que é o menino do Sub-15, que inclusive se classificou para a final do Paulista. Nossa, super legal. Mas o Carilli foi ser o escudo do Juliano, né? Olha, nesse caso específico, ele pegou o menino do Sub-15 e foi lá defender. E você, Carilli? Qual é o seu acolhimento? O senhor é tratado de uma maneira muito digna, com muita transparência, as ações do clube são muito transparentes, os reforços contratados obedecem rigorosos critérios. Critérios. Perfeito. Esse vídeo é hoje. Recomendo a matéria do Diário do Peixe de sexta-feira sobre o Bilhards. Eu não vou nem citar para não ficar mais nervoso. Diário do Peixe, Bilhards. Joga na busca no Google aí. Recomendo. ...de futebol que sabe exatamente o que está fazendo. Veja, por exemplo, o Indier, o atacante de Gâmbia, com muito sucesso no futebol do seu país e que ontem estava no banco de reservas. Uma figura importante. O Chapecoense olhou e falou, caramba, o Indier está do outro lado do Banco do Santos. Olha que elenco. No banco. Olha que grande... Que grande planejamento para um clube que tem 11 milhões de folha salarial numa Série B do Campeonato Brasileiro. Veja, por exemplo, o adicional de qualidade que o Patrick trouxe ao elenco do Santos. Além da... Aí me pegou. Aí me pegou. Deixa eu me alertar. O Indier me falou. Ó, vão ser sete minutos, ele falou, de ironia. Você vai gostar. Foi um show. Eu não sabia que ia chegar nesse nível. Aí me pegou. Tem cidade, claro. Tem cidade. 13 jogos no retorno. O Santos já disputou 13 partidas no retorno da Série B. O Patrick esteve em campo por longos 19 minutos. Veja a importância de um jogador com salário de 350 mil reais, com o aumento já previsto para a sequência do contrato e com 19 produtivos, longos e importantes minutos ao longo de todo o retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos falando, repito, de um espaço de 13 jogos. Então, eu não sei do que vocês estão reclamando. Eu não sei. Veja as últimas vitórias do Santos. Uma excelente atuação contra o Brusque. Ah, o Brazão teve que salvar o time. Ah, detalhe, gente. Uma atuação muito intensa. Inclusive, foram os 19 minutos do Patrick no retorno. Uma atuação muito intensa contra o operário. Lembra do volume de oportunidades? 1x0 foi pouco. Era jogo para ser um 6. Diante de tudo que o Santos criou. Vou até dar um spoiler. Eu fui gravar para o Camisa 21 na última sexta-feira. Quando sair, claro, eu vou divulgar aqui para vocês. É um quiz sobre o Santos. Eu, a Nath Potira, o Bira, o Rafa, do História Santista, enfim. E eu estava falando com alguém. Agora me fugiu. Não foi um deles. Alguém estava ali na conversa na IWB lá. E aí perguntaram do Patrick. E eu falei. Não, ele nem jogou no retorno. Aí eu corrigi. Não, ele jogou contra o Brusque. A partilha é marcante. Não, eu lembrei. O Jorge Digo lembrou. Foi um jogo marcante do nosso Patrick. Não é verdade. Não é verdade. Eu acho, inclusive, que o Santista tem que aprender a torcer com outras torcidas. Porque o Santista não sabe torcer. O Santista só reclama. O Santista só enche o saco. O Santista não está satisfeito com nada. O Santista olha para a liderança. Ora. Tem que festejar. Afinal de contas. Eu não sei nem. Ele deve repetir isso depois. Mas eu já pauso aqui. Vamos aproveitar que eu estou empolgado. Eu fui no Dilopes, na Peixão TV, na terça-feira dessa semana. E lá lembraram do caso do Elia Júnior no Bande Esportes, creio eu. Falando que é inaceitável. A torcedora do Santos está realmente insatisfeita com os resultados. Porque o time é líder, ele está subindo. Em algum vídeo dessa semana, me fugiu qual também. Acho que foi no Acordaram, tarde. Foi de quinta. Não, foi de sexta. Foi de sexta mesmo. Eu citei. É, foi de sexta. Porque eu estava vendo o Sub-17. E o comentário tinha falado. Nossa, por que estão criticando tanto o Carilho. Porque está cumprindo o objetivo do ano e tal, tal, tal. E é legal ver alguém na mídia tradicional, como o Jorge Igor, até colocar na mesa, gente. Os meus parceiros de mídia tradicional estão errados. O torcedor Santista está com a razão. Eles estão reclamando porque o time joga muito mal. O time é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro com grande futebol. Melhor que muitas equipes da Série A. Vejam, o Santos com esse futebol hoje, bateria tranquilamente de frente com o Botafogo. Imagina se a semifinal da Libertadores fosse o Botafogo e o Santos. O Santos, esquece, esquece. O Santos já estava na final rumo a mais um título. Não é? Rumo a Tóquio. Rumo a Tetra. O Santos hoje bateria de frente com o Palmeiras? Tranquilamente. Aliás, não fez no Campeonato Paulista? Não ganhou o primeiro jogo da final? Ganhou o primeiro jogo da final. O Santos hoje, contra o Flamengo, do Felipe Luiz, esquece. Atropelava. Então, eu não sei do que vocês estão reclamando. Olha a intensidade do Juliano. Puxa vida. Vocês falam tanto do futebol moderno, da intensidade, do que se precisa, do fôlego. Caramba, olha o Juliano esbanjando saúde. O meu vídeo de quarta foi focado, pelo menos a abertura, porque eu lembro que foi uma abertura que eu fiz mais de 10 minutos. Parabéns a mim. Sobre a intensidade do Juliano. Ele foi vidraça. Mas agora, ele se colocou como vidraça ao falar do Miguel e da falta de intensidade. Poderia ser do Miguel, do Ian, do Perlaza, que fez gol no Sub-20 hoje eliminado, do Gabriel Bom Tempo. Ele se colocou como vidraça do intenso. E aí, não é intenso no jogo. E aí, as pedras, ó, tuf, são jogadas. Esbanjando vitalidade. Esbanjando vigor. Ontem foi um acidente, o que aconteceu no terceiro gol da Chapecoense, quando ele perde o duelo físico. Um detalhe. Não tem sido padrão, né? Juliano. Eu diria Eduardo Jardim na live do trio. Caiu que nem uma jaca. Não tem jogado num ritmo muito alto nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Olha o Endel. Ah, gente, são seis jogos seguidos do Endel como titular, ele não faz gol nesses seis jogos. Mas faz parte. É fase. É algo pontual. Daqui a pouco o Endel continua. Daqui a pouco ele retoma o nível altíssimo que ele mostrou desde a sua chegada. Isso é um mero detalhe. Agora, vocês também se empolgam com coisa que não é pra se empolgar. O Souza ontem. Gente, o Souza não é melhor que o Escobar. O cara, ele tá certo em só colocar o Souza ontem nas... Pô, tô muito feliz que ele tava criticando os caras, mas o Souza, que a gente concorda, jogou bem. Ele foi pra ironia contrária. Legal, gostei. Porque o Souza jogou muito bom. O Souza é melhor que o Escobar. Inclusive, principalmente na live do trio, os comentários no canal são mais de boa. Mas no chat o pessoal vai à loucura. Eu amo vocês. Mas vocês vão à loucura quando eu falo que é Escobagre. É bagre. É bagre. As condições que colocou com o Escobar sem condição de jogar. Porque é melhor botar o Reiner improvisado ali. Não, peraí. Calma aí. É melhor botar o Rodrigo Ferreira improvisado ali. O Souza não serve, né? O jogo de ontem mostrou que o Souza é uma porcaria. Aliás, a base do Santos, que eu fico aqui, ah, vocês estão dando moral aí, pô. A base do Santos tem muita moral, recebe apoio, recebe... Mas assim, o que é a base do Santos, né? Não serve. É melhor ter o Patrick. Patrick. Revelação. É melhor trazer Casares, como o Santos trouxe. Ponto ação. Não sei se vocês viram, hein? Casares já foi dispensado do Paysandu, tá? O Casares foi contratado como uma possível solução para a Série B. Foi dispensado de dois clubes da Série B. Informação. Se você, por acaso, não tinha visto, está sabendo agora. Não é? É melhor. É melhor trazer o Indie. Se os caras são melhores. A base do Presto, o Souza. Nossa, horroroso. Material que não serve para nada. Ontem, meu Deus do céu. Ontem foi um acidente. O Souza não é isso. O Souza ontem jogou bem por um milagre. Porque o Cariri está acento. O Cariri sabe que a base do Santos não tem nada a oferecer. O Souza é para a Série A. O Cariri está acento. Errados estão vocês. Vocês já aprenderam a torcer com os corintianos? Vocês já aprenderam? Faça um cursinho aí, Taquera. Vocês têm que fazer. Tem que fazer um curso aí, Taquera. Está tudo bem, gente. Vocês reclamam de barriga cheia. Façam lá um curso com a torcida do Corinthians. A mesma torcida que não quis o Cariri agora. A torcida que recusou, rejeitou a remota possibilidade de ter o Fábio Cariri agora. Mas vocês têm que aprender com eles. Eles sabem torcer. Vocês não. Vocês não sabem. A torcida do Santos não sabe nada. Quem sabe é a galera da impressa da capital que não assiste o Santos jogar. Olha lá. Sabia que ele ia acabar citando em outro momento. Talvez eu teria me precipitado. Eu tenho sentido muita gente. Eu tenho visto menos TV. E eu não costumo ver canal de mídia tradicional. Porque eu estou inserido nesse nicho. E eu prefiro. A análise de resultado. A análise é feita baseada na tabela. Sempre defendi a tese. De que, por exemplo. Vamos lá. Vamos citar aqui o Premiere Sport TV. Que tem a maioria dos torneios brasileiros. Você pega três caras. Vamos pegar aqui. O Lédio Carmona. Eu vou do Lédio. Lédio. Você vai assistir todos os jogos do Vasco. Do Flamengo. Do Atlético-Guaniense. E do Juventude. Quatro times. Você vai comentar os jogos desses quatro times. Porque você vai saber como esses quatro times estão jogando. Agora. Quando pegam o Lédio. Coitado. O Lédio é bom. Mas só vou usar o exemplo. Ele tem que comentar os 20 times. E aí no troca de passe. Ele é colocado para comentar a tabela da Série B. Ele não viu todos os jogos a rodar. Então ele vai pegar a tabela. O Santos é líder. Bom time. Mídia especializada. Deveria servir como exemplo para a mídia tradicional. Para focar. Para focar. Se você ver três, quatro times. É muita coisa. Mas dá. Não dá para ver mais de 20 times. Você não vê todos os jogos. Você não consegue entender a realidade de cada time. E a mídia tradicional. Não consegue entender a realidade do Santos. O Jorge Igor foi muito bem nisso. Eu tenho batido nessa tecla há muito tempo. Essa galera sabe. A parte dela, tá? Porque uma boa parte da imprensa da capital acompanha, assiste aos jogos do Santos, respeita o Santos. Agora vamos falar sério? Agora vamos falar sério? Uma boa parte da imprensa da capital assiste aos jogos do Santos. Sabe o que está acontecendo. Respeita o torcedor do Santos. A gente não pode generalizar. Respeita o sentimento do torcedor do Santos. Está todo mundo vendo. Se em dez meses ainda não deu para enxergar, não deu para ver, vai dar quando? O vídeo de sexta-feira aqui no canal. Acordaram tarde. E aí o vídeo foi especificamente sobre a diretoria e o técnico, a comissão técnica. Mas serve para muita gente. Serve para a parte da torcida também. Hoje, nesse vídeo, nesse vídeo de sexta, eu recebi um comentário. Fale por você que a gente é contra o Carilli. Não, assim, eu estou falando por mim. É um vídeo que eu produzi, eu estou falando por mim. E eu não posso generalizar. Tem gente que ainda é a favor do Carilli. Eu recebo todo o vídeo que eu critico, tem gente que é a favor, porque ele fala. Santista. Está fazendo o que foi pedido para o ano, quer subir. É o torcedor. De novo, respeito e a saúde mental é muito melhor que a minha. Mas é o torcedor que vê o resultado. É um torcedor que não está vendo o jogo. Não está sacando que o time é uma porcaria. Se em dez meses as pessoas ainda não perceberam como o trabalho desse departamento de futebol é péssimo. Como o trabalho dessa comissão técnica é preguiçoso. É ruim. Como as escolhas são incoerentes. Como algumas histórias de contratações cheiram uma merda. Cheiram uma... Isso! Quem aí? Temos aqui um momento histórico. Não pelo palavrão dele. Jorge Igor. Um abraço. Mas porque os dois. Eu e ele. Eu estou me comparando com o Jorge Igor. Que momento também para mim. Mas estou me comparando num momento bizarro. Que os dois usaram o pós-jogo contra a Chape para falar palavrão. Eu falei a mesma coisa. Eu falei da Série B. Ó. Estou surpreso. Mal. Muito mal. Vai dar para perceber quando? Se algumas pessoas ainda não perceberam a quantidade de bravatas desse presidente do Santos na hora que a crise vem. Ah, é o CT. Ah, é o estádio. Ah, é a arena. Ah, é o Neymar. Qual será a próxima cortina de fumaça? Que foi depois da derrota para o Goiás. Ah, daqui a pouco é o Messi. Daqui a pouco é o Mbappé que vai vir para cá. A quantidade de bravata, se alguém ainda não percebeu, vai perceber quando? Quando o Santos cair de novo ano que vem? Ou quando o Santos... Estou batendo. Não subi esse ano? Porque eu ainda acho que sobe. São seis jogos. É muito difícil. Mas eu não consigo... Eu não botaria um centavo do meu dinheiro nisso. Porque eu não posso confiar nessa comissão técnica. Não dá. Não dá para confiar no trabalho. Não trabalho. Eu me recuso até a chamada de trabalho. Me desculpe. No não trabalho do Fábio Carilli. Não dá. Olha a lentidão do time. Olha a falta de intensidade do time. Olha a falta de produção do time. Um time que joga uma competição. Um time que tem longos intervalos de um jogo para o outro. Um time que ganha os seus jogos se arrastando. Um time que ganha os seus jogos tomando sufoco do Brusque. Do Brusque. Um time que perde para a Chapecoense. Um time que... Pro... Pro Havaí. A sequência de jogos contra os catarinenses foi incrível, né? Perdemos para a Chape, pro Havaí. Jogamos nada contra o Brusque. Deu três jogos. Meu Deus do céu. Zero vitórias. Não dá para chamar isso de trabalho. Não dá para se conformar com isso. Não dá para chegar e falar na cara do Santista. Não. Você está reclamando de barriga cheia. Barriga cheia é o c... Que isso? Calma aí. Calma aí. Porém correto. Nossa. Essa me pegou de surpresa. Caramba. Botou até um pigo. Gostei de edição. Eu vou voltar essa. Calma aí. Cara do Santista. Não. Você está reclamando de barriga cheia. Barriga cheia é o c... Não tem reclamação de barriga cheia nenhuma, não. O que não dá é para achar que essa tem que ser a nova... Gente, eu estou rindo porque é rir para não chorar, tá? É porque o vídeo é bom, o vídeo é legal. E o Jorge nos entende porque ele é um de nós. Eu estou rindo para não chorar porque eu estou desesperado. Vocês me assistem, né? Eu estou desesperado. E a realidade do Santos, o normal do Santos agora é esse. Não. Não pode normalizar a mediocridade. É por isso que o Santista reclama. É por isso que o Santista tem a fama de resmungão. Tem a fama de... Ah, aliás, eu fiz um vídeo antes desse do Acordaram, que é o torcedor acordou, né? Eu fiz faz duas, três semanas, tenho aqui. Se o torcedor Santista acordou. E eu acho que acordou. Porque a gente hoje está batendo na tecla e evitando normalizar a mediocridade. Parte da mídia tradicional está tentando para o outro lado. Não, normal. Líder da CB, super legal. A gente, torcida, está deixando de normalizar a mediocridade. Eu acho isso muito importante. Chato. Tem a fama de inconformado, de impaciente. Porque ele não aceita. Porque ele torce para um clube tricampeão da América e bicampeão do mundo. Então ele não vai olhar Marcelo Teixeira, Fábio Carilli, Alexandre Galo, Paulo Brax, Patrick e vai falar, está tudo bem. Caramba. Eu não sei, esse filme, toda a citação do Patrick nesse vídeo está me quebrando as pernas. Teixeira, Carilli, Paulo Brax, Patrick. Fantástico. Está tudo ótimo. Não, ele não vai fazer isso. Ele não é conformado. Ele não é trouxa. Ele não nasceu para ser feito de trouxa. Ele não nasceu para ficar comprando discurso barato de gente que gosta do Carilli. Tem simpatia com o Carilli. Tem simpatia pelos assessores do Carilli. Simpatia é uma ova, porra. Então fica você com a sua simpatia. Eu fico com a realidade. Porque agora eu vou falar um bagulho. Já estou falando vários. O protecionismo que a gente tem, a gente como produtor de conteúdo, a gente como jornalista, é ao torcedor, é ao nosso público, porque a gente tenta se colocar porque está com vocês. Eu vejo jogo na arquibancara, vocês sabem. Eu entro de imprensa e vou lá para arquibancara. Vocês sabem, eu recebo mensagem de todo jogo. Te vi na cativa, porque eu estou passando na cativa. Te vi na arquibancada Cosme e Damião, porque eu estou passando embaixo da jovem. Sentei do seu lado. Vi você torcendo no 1 e 2, que é onde eu fico. Te dei entrevista na rua. Te vi conversando na rua. Porque a gente está andando no povo. O protecionismo nosso não é com dirigente, não é com técnico, não é com jogador. Eu não sou amigo de jogador. Eu não quero ser amigo de jogador. Eu conheço outros produtores de conteúdo, santistas. Não santistas, de outros times, enfim. Que me contam. E está tudo bem. Pô, tal jogador mandou mensagem, trocou uma ideia. Show de bola. Eu não. Porque eu estou com o torcedor. Eu respondo ao torcedor no Instagram, que me manda mensagem, desesperado para desabafar. E não é fácil. Porque o Santos perde para Chapecoense. Durante o jogo tem 40 mensagens de desabafo. E eu fico triste. Eu fico mal, porque eu estou lendo desabafo. Estou lendo coisa triste, enquanto eu estou triste. Às vezes eu não consigo nem responder. Porque eu respondo 1, 2, 3, 4. Chega no quinto, eu falo. Pô, gente, mil desculpa. Mas eu já estou mais triste ainda. O nosso profissionismo é para com o torcedor. Por isso que o desabafo do Jorge Igor é extremamente válido. Com a minha independência. Ah, mas o Cariri não vai gostar. O assessor não vai gostar. Eu não quero saber. Ah, porque a diretoria não vai gostar. Porque a assessoria não vai gostar. Não quero saber. Porque você não vai entrar na vida. Não vou. Conversa. Parar de enganar o torcedor do Santos, cara. Senta o rabo e assiste a Série B. Que isso. O futebol medíocre que esse time apresenta. Aí, para piorar, aí veio o seu Fábio Carini ontem na coletiva. Lá vem. Aí ele ia perguntar. Eu sabia. Quando eu fiz o vídeo no domingo, eu sabia. Eu tinha 100% de certeza que o argumento seria esse. Ah, vocês reclamam de falta de autenticidade do jogador de futebol. Mas aí, quando ele fala, vocês reclamam do conteúdo. E eu já sabia disso. E tanto que eu fiz no vídeo do domingo, essa ressalva. Eu falei, olha só. O Juliano teve o mérito de não fugir da pergunta. Porém, foi mal na resposta. As coisas não se excluem. Não me tira. Fábio Carini, por favor. Por favor. Eu me considero uma pessoa razoavelmente inteligente. Não me tira para burro. Assim, por... Ah, e o pior é porque o Carini não está... Se bem que ele foi um ataque, não uma resposta, enfim. A imprensa. Mas aí, consequentemente, ele está tirando para burro o torcedor. Porque o torcedor não tem acesso ao clube. Perfeito? Perfeito. O acesso às informações do clube, você ouve a imprensa. Se a imprensa está passando uma coisa e o Carini diz que a gente está exagerando, mentindo, não está respeitando. Ele está tirando para burro o torcedor. E isso é pior. Quer me tirar para burro? Pô, me tira. Não precisa tirar o Jorge. Quer me tirar para burro? Me tira. Não tira o torcedor. Por favor, se tem... Os inscritos aqui de todo dia, quem almoça comigo aqui todo dia sabe. Se tem uma coisa que me tira profundamente do estado de normalidade, alguém tentar me tirar para trouxa. Me vender um negócio que eu sei que não tem cabimento. Ninguém está criticando o Juliano porque falou. Está criticando pelo que ele falou. Não é porque ele abriu a boca. Abriu a boca, ele tem todo o direito de abrir. E acho, repito, louvável que o cara seja verdadeiro. Agora, isso... E digo mais. E abrem pouco. E abrem pouco. Porque não existe zonamista no Santos. E quando tem, tipo, jogo fora de casa, recusam. Porque agora estão forçando alguém para a coletiva, pelo menos. Isso não tira de nós o direito de avaliar o que foi dito. Ora, bolas. Então, quer dizer, eu sou transparente? Eu sou verdadeiro? Eu falo o que eu quero. E todo mundo tem que bater palmas. Não, você arca com as consequências daquilo que você fala. Porra, é o que eu falei na live de ontem, sexta e no vídeo. O Santos está arcando com as consequências das próprias escolhas e dos próprios atos. O Santos escolheu não subir cedo. O Santos escolheu estar em desespero, faltando um mês e uma semana para acabar a Série B. Porque era para o Santos estar planejando 2025 e não está. E não permite, consequentemente, ao torcedor se divertir. A partir do momento que você tomou a decisão de emitir uma opinião, banque-a. Perfeito. Segure as consequências. Segure a bronca daquilo que você falou. Então, porque o Juliano fala e ninguém fala, a gente tem que alisar. Não, Juliano, você está correto. Não, você não está correto. Você expôs um garoto da base. Você cuspiu para o alto, voltou na sua cara ontem. Que você vai falar de intensidade. E o que aconteceu no lance do terceiro gol da Chapecoense? Vidraça. Quem é desse time? Qual é a figura desse time? Salvo uma ou outra exceção, que pode ter a boca limpa para falar de intensidade. Um time caracterizado pela falta dela o ano inteiro. A campanha da Série B, inteira. Então, quem é que tem a ombridade? Quem é que tem o rabo limpo para falar de intensidade? Coisa que esse time... Posso falar uma coisa? Eu não sei se tem uma outra ou não. Assim, porque... Vamos lá. O Brasão está mal nos últimos três jogos. Não vou cortar, mas... Não vou contar, perdão. Mas não é intenso. Ele não é jogador de linha. Então, eu não vou excitar. O Sherman, eu acho que ele também está em queda de produção. Se você treinar com o cara, ele vai te causar isso. Mas o grande elogio a ele nunca foi a intensidade. Eu acho que mais posicionamento, enfim. O Souza começou esses dias. Cara, o Gil não é intenso. O Gil fez uma boa Série B, mas não é intenso. O Gil é posicional. É difícil apontar alguém. O Guilherme, né? O Guilherme. Eu acho que é o Guilherme o único cara que pode falar de intensidade nesse time. Deve estar esquecendo alguém. Porque, olha, eu vou falar. Nem o Pituca, hein? Nem o Pituca. O time não tem. Não teve um ano inteiro. Não teve o campeonato inteiro. E não terá enquanto o Fábio Cariri for o técnico. E não terá enquanto tiver semanas livres, trabalhando nove da manhã até meio-dia, indo para casa assistir série de tarde. Meio-dia o senhor está sendo muito legal, hein? É boa parte da programação do Santos no ano. Então, tem que lavar a boca para falar de intensidade. Eu, se sou o Miguelito, o staff do Miguelito pega minhas coisas, manda todo mundo para casa do chapéu e vou embora. Porque esse não é um tratamento que deve se dar um ativo do clube. E vou falar, se você chegou até aqui no vídeo, quase meia hora. Eu torço para que não façam isso, né? De buscar o Miguelito, o staff e vão embora para outro lugar. Mas, se eu sou um dirigente do Santos e eu sou inteligente, eu tinha chamado o staff do Miguelito e falado, ó, a gente, posso falar? Cagamos no pau. Cagamos no pau. Desculpa, criançada. Desculpa, pai de criança que está me assistindo. Cagamos no pau. Mas a gente não pode demitir o cara agora, faltando seis rodadas, que vai dar ruim. Ano que vem você vai, é profissional, com técnico melhor. É até bom que você não vai treinar com esse cara aí. A gente errou. Mil desculpas. Tem contrato. Não vai para a Copinha. Você vai treinar com o profissional desde a pré-temporada para o Paulista. É até bom que você não vai treinar com esse cara. Eu chamaria para uma reunião. Porque, se não, se eu sou o staff do Miguelito, eu vou além do Jorge Ligo. Eu já ligava no Diniz. Diniz, para o Cruzeiro. Você não ama? Convença os caras a levar. Eu ligaria. Se eu sou um dirigente do Santos, eu ligo para o staff do Miguelito. Mil desculpas. Perdão. Deixa eu ajustar a situação aqui. Alguém fez isso? Não sei. O tratamento que deve se dar é alguém da base. Alguém que pode vender dividendos esportivos e financeiros ao clube do futuro. Eu já tinha, ó, picado a mula há muito tempo. Mas deve interessar a alguém sucatear a base do Santos. Deve ser interessante. Eu não sei para quem. Mas talvez seja muito interessante desvalorizar cada vez mais a base do Santos. Alguém pode estar se dando muito bem com isso. Não sei como, não sei quem. Mas eu não descarto. Porque não é normal. Não é normal o tratamento que é dado à base do Santos hoje. Me desculpa. Então é isso aí. É esse show, o Santos. Faltam seis jogos. O Santos está querendo arrumar a ideia de se enrolar. O próximo jogo é contra o Ceará dentro da Vila Belmiro. Ceará, ó. Pegando elevador, fazendo continha para subir também. Ainda acho que sobe. O Ceará está jogando nesse sábado. Inclusive o jogo está rolando. Eu estou vendo o Mirasol no Horizonte. Está 0x0. Ó. Saiu um gol. Rapaz. Gol do Mirasol. Gol do Mirasol aos 38. Sei lá. Que loucura. Não estou comemorando. Estou surpreso que eu fui fazer o react no momento que saiu o gol. O Ceará está jogando. Não sei quanto é que está. Acho. Acho que sobe. Mas a minha preocupação já está indo além. A minha preocupação está indo com o 2025. Isso eu bato na tecla aqui desde 7 de dezembro do ano passado, hein. Não que o Jorge não faça isso. Eu falo. Tem muita gente que vem me responder. Não, mas é a Série B. Se não deixar legado, cai de novo. Porque Fábio Carilli pode ser que continue. Eu acho que não continuará. Mas o que o Santos vai fazer com os contratos que ele tem com o Patrick? Olha só. Pega assim. Nós vamos falar de intensidade, né? Rodrigo Ferreira. É algo para Noronha não falar. E falar de intensidade. Ok? Um elenco que tem ele próprio. Porra. Já começa por aí. Patrick. Juliano já falou alguma vez sobre a intensidade do Patrick? Ah, ele não foi perguntado. A partir de agora passa a ser obrigação perguntar para o Juliano. Juliano, outro dia você fez uma... Se o Juliano estiver numa próxima coletiva, e eu estiver na coletiva, porque eu não minto para vocês, eu ando de saco cheio de ter que falar com esses caras, eu me comprometo a perguntar sobre o Patrick. Está aqui, está no ar. Análise sobre a intensidade do Miguelito. Eu queria ampliar um pouquinho mais o leque. O que você pensa sobre a intensidade do Patrick, do Serginho, do William Bigode, do La Quintana, da forma física do Furti? Tem tanta coisa para você falar. Juliano, já que você é um grande observador do aspecto físico do elenco, e você não tem muito pudor ao comentar publicamente sobre os seus companheiros e criticá-los, eu queria que você fizesse uma análise mais ampla, principalmente dos jogadores mais experientes do elenco, que tem os salários mais altos do elenco, e que tem as responsabilidades maiores dentro do elenco. Porque a responsabilidade de botar o Santos na Série A não é do Miguelito, é do Juliano, é do Bigode, é desses caras... que foram contratados para isso. O Miguel já estava aí, né? Vamos lembrar que eu não tenho gratidão. E Juliano, o Bigode, quem chegou lá em dezembro, Otero, Guilherme, Gil, João Schmidt, são caras que assinaram com o time já rebaixado, já sabendo, em contratos de um, no caso do Schmidt, de dois anos, que o contrato era para jogar a B. Ninguém chegou, descobriu no meio do caminho, o Santos foi jogado na B no meio do caminho, ai meu Deus, eu estou na B agora. Todo mundo assinou, sabendo que ia jogar a B. É do Patrick, que chegou ganhando 350 mil e jogou... O Patrick assinou, com o time, já jogando a B, né? Ele vem na janela de abril, maio, se não estava jogando, estava para estrear. 19 minutos e 13 jogos no retorno. Guarda esse número. 13 jogos o Santos fez no retorno. O Patrick entrou em campo, 19 minutos. E 350 mil, estou pingando todo mês na conta do Patrick. Todo mês. Para ele jogar, 19... Tem cheiro de merda isso aí, não tem? Não é possível que isso seja normal. Não é possível. Não é possível que alguém olhou e falou, Lá Quintana, está aí, um belíssimo de um reforço. Lava a grana. Vamos trazer o Lá Quintana. Vamos trazer o Indier. com o grande histórico no Catar. Em Bagreiro. E na seleção de Gambia, onde ele não tem nem 10 jogos. O cara tem 30 anos. Nem na seleção dele ele é convocado, mas ele serve para o Santos, para um clube tricampeão da América e bicampeão do mundo. Pode trazer, pode trazer. Traz o homem, que o homem é bom. Billy Bagreiro. Não é possível. Então, esses caras... Rodrigo Bagreiro. Quero falar de outra coisa aqui também. Goleiros do Santos. O que aconteceu com o Brazão? Virou o fio do Brazão? Cara, eu falei isso na live. Ih, peraí que eu apertei onde eu não devia aqui. Eu falei isso... Ah, dá para ficar assim. Eu falei isso na live. Na sexta, acho. Talvez, enfim, um dia desse. Que alguém me alertou que para cada vez que o João Paulo posta nos stories um treino físico, um treino de recuperação para voltar a jogar, o Brazão falha, né? Só pode ser. O Brazão sempre foi isso aí. Começo do jogo ontem. Teve uns dois lances em que o Brazão estava adiantado quase na risca da pequena área. As bolas vieram na direção do gol ou em cruzamentos ou em finalizações. Ele meio desesperado dando o passo para trás. Eu já acossego... O camarada da Chapecoense tentou imitar o rolão de gol hoje na Copa de 2002. Ele bateu a falta quase no meio do campo direto para o gol porque viu o Brazão adiantado que foi para fora. Mas tentou. E a cabeça falei ai meu Deus, é hoje. E aí ele faz o que faz no lance do segundo gol da Chapecoense. Quando vai ser questionada a preparação de goleiros do Santos? Na verdade ela... Opa! Aí eu chamo a responsabilidade. Se tem um ser humano aí eu vou puxar o meu próprio saco. Vai doer. Que fala que a preparação de goleiros do Santos é uma porcaria há anos sou eu. Não que o Jorginho tenha que saber disso. Mas eu digo. A gente cobra. O preparador de goleiros ficou famoso por no aquecimento bater com a perninha bonita. Dá de chapa. Dá de três dedos. Isso não é treino. Nunca ensinou o João Paulo a sair pelo alto. O brasão já tá falhando. O John falhou vocês sabem quanto. O suposto goleiro é horroroso e teve toda a formação com ele mas ninguém cobra. Dentro do clube vocês e torcida cobram, claro. Tá sendo questionada por quem acompanha o dia a dia do Santos. E a contratação do Renan? Um goleiro com histórico de lesão chegou e machucou. Quem vai explicar isso aí? Quem vai explicar? É importante perguntar pro seu Marcelo Teixeira que de vez em quando faz coletiva chama a imprensa aí fala do estádio aí fala do sei o que aí cancela a coletiva aí volta a coletiva de novo chega Presidente o senhor tá satisfeito com o trabalho do departamento de futebol com as contratações com o dinheiro gasto com o dinheiro investido o senhor tá satisfeito com as decisões do seu Alexandre Galo e do seu Paulo Braques o que justifica a permanência de Alexandre Galo no departamento de futebol do Santos com os poderes que grande mistério errando 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 de novo o que que justifica presidente o senhor tá satisfeito o senhor não vai fazer nenhuma mudança porque se o senhor não muda se o senhor não faz se o senhor não cobra o senhor tá satisfeito o senhor tá gostando do que tá vendo perguntar ao seu Alexandre Galo escuta 30 rodadas cara 10 meses o Santos jogando mal desse jeito vocês não fazem nenhuma cobrança em cima do trabalho do Fábio Carilli não é escalar o time mas vocês botam Carilli numa mesa e falam Carilli que porra é essa aí irmão primeiro correto segundo que pra eles a grande mudança foi que algumas terças-feiras quando tem a semana livre digo sei lá o Santos jogou no final de semana e vai jogar na outra segunda de terça esses jogos treinos né que toda hora em dia faz gol pra eles treinar de manhã e ter um jogo treino à tarde justifica mais trabalho eu já falei em vídeo live sei lá nunca sei onde eu falo que eu falo muita coisa é uma vergonha isso jogo treino não é treino jogo treino é diferente e quem faz o jogo treino são os caras que não jogaram ou seja o bonde do Juliano treinou das 9 às 10 das 10 às 11 sei lá que horas que eles treinam à tarde quem reaparece é o bonde do Indy é o bonde do Balheiro faz gol todo jogo treino também meu Deus os caras não estão treinando mais mas como tem uma notinha que os assessores são obrigados treinamos mais parece que treinam mais e é uma inverdade o que está acontecendo por que esse time toma sufoco de todo mundo esse time não mata jogos esse time não domina esse time não é intenso esse time se arrasta em campo aí vocês vão dizer o que que é a imprensa de Santos que está fazendo isso que é a imprensa de Santos que cobra muito que é muito exigente digo mais tem muita gente que não cobra nada lá né vamos falar português claro tem muita gente que está achando lindo está achando bonitinho são poucos poucos infelizmente sou amigo dos poucos que batem está uma porcaria está uma porcaria são poucos ontem a menina lá que estava comentando o jogo do Sport TV falou a mesma coisa eu não sei quantos jogos do Santos ela comentou mas o que ela falou é exatamente o que nós estamos falando o ano inteiro ela pegou o segundo tempo acho que meio que perdeu a paciência acho que é Calandrine o nome da menina ela falou gente esse time é muito lento com a bola esse time tem uma rotação baixíssima graças a Deus alguém está falando porque se não vão dizer que é só a galera de Santos que fala são só os mesmos que falam são os corneteiros do Santos são os corneteiros do Youtube não é o que todo mundo que senta a bunda para ver o jogo do Santos faz enxerga a não ser os que sentam a bunda e não querem enxergar porque gostam muito do Fábio Carilli aí você fica com a sua paixão pelo Carilli eu fico com a minha pelo Santos tá bom? cada um com a sua só não tenta me tirar para a trouxa eu já estou com o saco no teto no talo é aquela gaguejada de tipo eu não aguento mais te entendo eu não aguento mais falar de Fábio Carilli já não aguento mais ver jogo do Santos os jogos do Santos são uma penitência estou pagando pecado preciso ir na igreja perguntar Deus qual foi as merdas que eu fiz esse ano porque eu acho que está um pouquinho demais eu acho que tem algumas aí que eu fiz que eu não estou nem sabendo que o senhor está me fazendo pagar esse pecado aí não vai terminar nunca faltam 100 jogos ainda para acabar isso esse inferno assistir ao Santos jogar hoje é um inferno é um desprazer para um clube dessa tradição cara para um clube desse tamanho dessa importância dessa relevância isso é sacanagem que foi feito com o Santos isso é sacanagem e o seu Marcelo Teixeira que chegou como salvador da pátria porque o inominável fez o que fez está muito diferente não tem vídeo aqui no canal ele está sendo o rueda 2.0 questionei com dados análises o torcedor responde está muito diferente não isso aqui é uma terapia eu vou dizer que esse é o final faltam 20 segundos é uma terapia mas aí eu vou encerrar porque os comentários já foram feitos durante é um react claro sobre eu acho que essa terapia encerra bem eu de forma muito alegre de forma muito contente de forma muito grata para usar o gratidão recebo o abraço de vocês pessoalmente nas ruas agora morando em Santos tenho encontrado cada vez mais gente fico muito feliz na Vila nas arquibancadas vocês nos comentários no Instagram e eu recebo muita mensagem você da Aranha Serve para o desabafo porque eu vejo o time perder então eu te assisto porque você vai falar o que a gente está pensando e recebo a terapia da gente mas eu questiono a mim e ao Jorge Igor e até os outros quem são os nossos terapeutas porque a gente não aguenta mais ai ai